Arthur, vôlei de praia, nós não temos praia, mas temos vôlei de praia e aí entra a prefeitura com apoio total. É verdade, a gente fica muito feliz de ser parceiro. O João nos procurou e graças a Deus deu tudo certo. Um grande evento para os nossos desportistas, para os nossos atletas acrianos também, a maneira deles poderem também mostrar os seus talentos. Nós temos aí grandes talentos, acredito que nós temos aqui uma oportunidade muito grande de poder ter um campeão nessa etapa da prefeitura de Rio Branco com o esporte da nossa cidade. Um apoio enorme, esperamos agora que os nossos atletas possam conquistar a vitória, mas o mais importante é isso, é competir, fazer com que os nossos atletas, eles criem como hábito isso aí, né? Passar para uma etapa, você ter uma possibilidade grande de ir para uma etapa nacional. E a gente fica muito feliz em poder receber todos os atletas de fora, de Roraima, de Manaus e de Rondonha, para que a gente possa aqui fazer um grande evento e que o voleibol vença. A disputa agora é na quadra. Antes a federação teve disputa para organizar, preparar e deixar tudo pronto para eles. Agora é eles que resolvem na quadra. Exato. Isso aqui só está sendo possível graças ao apoio da nossa prefeitura municipal de Rio Branco e do governo do estado do Acre, que se disponibilizaram e deram esse crédito para que a Federação Acrena de Vôleibol, sob a chancela da CBV, possa realizar esse evento. E naturalmente que os nossos atletas treinaram durante um período e a grande vantagem do vôleibol é que aqueles que estiverem melhor preparados são os vencedores. Aqui não tem empate. E nós esperamos que os nossos atletas tenham tido essa concepção, porque o tempo de treinamento eles tiveram e que possam nos oferecer essa possibilidade de termos o título aqui na nossa cidade.